O Corinthians, depois de 102 anos, finalmente ganhou a Libertadores. E se esse título teve um herói, com certeza foi o habilidoso Emerson Sheik. Mas como vive o atacante que meteu dois gols no Boca? Hã? Quer saber, não quer? Então, você vai ver agora uma entrevista exclusiva com o cara mais badalado da semana. Vai daí, Alfinete. Conta um pouquinho pra gente. A parada é a seguinte. Hoje nós vamos fazer um bagulho diferente aqui no Pânico na Band. Ele vai ter direito a um desejo. Vamos mudar essa parada. Ficar pedindo pro cara escolher música, os caramba, não tá com mais nada. Tem música na cabeça pra pedi no Fantástico, Herreira? Música pra quem? Entendeu? Sheik. A porta tá aberta já. Vixe Maria. Grande Emerson Sheik. Salam Alecum. Salam Alecum. Bem-vindo. Pô, obrigado, mano. Bem-vindo. Gostou da casa? Ah, então não vi. Você vai mostrar pra nós logo menos. Vamos ver, não vai levar nada não, né? Tá, depende, mano. Se tiver alguma coisa que vale a pena. Não, eu já pedi aos funcionários aí pra esconder o que tem mais de valor. Tá tudo guardado. Tá tudo guardado. Não vai levar nada. Emerson Sheik, o bagulho é o seguinte. O Pânico agora, pela primeira vez na televisão, vai deixar o jogador escolher o que ele quer. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Então, antes da gente fazer esse seu desejo, queria só conversar rapidinho um pouquinho sobre a sua carreira aí. Pode ser? Pode ser. Então demorou. Seu nome é Emerson mesmo, é apelido? Então. Meu nome é Márcio Passos de Albuquerque. O apelido é Emerson. Por exemplo, o meu apelido é Roberto. Entendeu? É, feião. Você nasceu aonde? Você tá aonde? Eu sou de Nova Iguaçu, interior do Rio de Janeiro. Você virou profissional no São Paulo? No São Paulo. Você jogou com quem lá? Ah, eu joguei com uma galera boa. Por isso que você rodou, que os caras falaram. Não ia dar pra jogar. Não ia dar. Não ia dar mesmo. Daí me jogaram lá pro Japão. Ah, pertinho. Tem seis anos no Japão. Você sabe trocar uma ideia em japonês? Não sei, pô. Na Nintendo, daí, o Bakaero, te chamei de mó atalho. O problema é que também não tem samba, não tem zona, não tem... Ah, mas isso aí a gente importa, né? Manda tudo. Você gosta da pata do camelo? Bota uma imagenzinha da pata do camelo aí. Aí você foi pro Fluminense. E aí no Corinthians. Vi que a galera é meio zoada igual eu, né? Você tá metendo muito gol, tá dando passe. Tem jogo que você tá metendo quatro, cinco bolas no meio das pernas dos caras. Então, por isso, você vai ser homenageado agora no Pânico na Band. Tá aqui a lâmpada mágica. O que eu faço com a lâmpada? Calma, calma. Pelo amor de Deus, onde você vai colocar essa lâmpada? Então, todo shake tem o seu aranha, né? Aí sim! Já gostei do pedido. Vamos ver se a lâmpada vai atender o seu desejo. Esfrega o bagulho. Um areia para Emerson Shake, meu Deus do céu! Algo que ele nunca desfrutou no Qatar. O desejo do jogador de futebol sendo atendido. Essa uva aí é de ontem, mas tudo bem. Pega a que tá na sua boca, dá pra ele agora. Ai, meu Deus do céu! É um areia para Shake! Tô até suando. O que é isso? Ela tá querendo comer meu dedo. Ela tá passando necessidade. Ela tá com fome. Você pode levar um pouquinho as suas novas odalíscas aqui pra conhecer um pouco do seu palácio? Coisa rápida? Onde que vocês querem ir primeiro? No quarto. Ou, na cozinha. Cozinha de Emerson Shake. Eu quero comer tudo. O que é isso aqui? É brigadeiro? Posso abrir uma champanhe? Nem aberta a sua anta. Na sua mão. Como uma dama abre uma champanhe? Feliz ano novo! Que maluqueira, viu meu? Dá uma secada aqui, Shake. Seca que ela tá fazendo. Tá muito molhada. Não vou meter a mão nela mais não. Ela tá com uma bicheira aqui, ó. Eu sou jogador de futebol, mas eu sou limpinho. Agora Emerson Shake vai mostrar o seu macaco para as nossas odaliscas. É uma macaca. Você também é burro, patr***. Eu já falei dez vezes que é macaca. Dança do Odalisca. Subindo. Subindo! Você quer segurar na minha macaca? Ela morde não, né? É cachorro? O que é? O que é? O que é? Ela não fala. Cagou. Ah, eu quero que alguém limpe. O focozinho da macaca. Esse aqui é o ambiente mais gostoso da casa, que é o meu quarto. Normalmente ele não está assim nunca, mas hoje como é meu dia, aí tá assim, ó. Tá ruim. Mas tudo pode melhorar. Sensação tão boa, tô tão mal. Pode pedir o que você quiser agora. O que é melhor? As odaliscas brasileiras ou lá do Emirados... Emirados... Vai, Black. Agora tu pode ir. Agora já... Agora não. Agora já deu. Já que você teve direito a um desejo, Eu acho que a sua parceira, a macaquinha, também merecia ter um desejo realizado. Ó, já tá esfregando a lâmpada. Ó o macaco esfregando a lâmpada. Agora chegou o grande momento, senhoras e senhores. Você, como companheiro da culta agora, vai abrir a caixa e vai ver qual que é o desejo da culta. Pô, não tô na tabela nem... Que susto do c... Não sei, vamos abrir, nem imagino. Ela tá com fome. Quer comer muito não? Ó, com fome. Dá um preju, dá um preju. Pantagem regressiva. Ensina o que é regressiva pra ela, pelo amor de Deus. A gente vai ensinar daqui a pouquinho. 3, 2, 1... Pantagem regressiva. Que arrebenta. Eu vou ficar aqui até quando? Vai, meu! Ô! Fala sério, o microfone ficou aqui! Vai voltar ou não? Hã! Quem é? Fala sério, o microfone ficou aqui. Tchau. Fala sério, o microfone ficou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.